Coloca aqui pra mim aquelas imagens, tem imagem aí? Olha só, gente, preste atenção nessa imagem, ó, lá na esquina. Esse foi o último acidente, porque esse cruzamento aqui, lá em Flores, tem tirado o sono dos moradores dessa rua, especificamente do morador dessa esquina, porque esse aqui, ó, isso foi hoje de manhã, né, gente? Hoje de manhã, há 15 dias, nós mostramos aqui no Balanço Geral, um outro caso, né? E aí, hoje de manhã, essa história se repetiu. O muro da casa de um morador foi derrubado pela quarta vez. Nós temos até uma imagem, não sei se vai conseguir recuperar. Essa, ó, essa aqui, ó, foi a primeira, a 15, quer dizer, a primeira não, a segunda, terceira, a terceira. Aí, pá, mostramos, há 15 dias. E aí, hoje aconteceu de novo. Aí ele, depois desses 15 dias, ele falou, não, preciso arrumar meu muro. Aí começou, contratou pedreiro, olha ele aí, ó, contratou pedreiro e tudo. Aí, hoje, o cimento não tinha nem secado, aconteceu de novo. Olha só. Cada traço, um acidente diferente. E, olha, foram tantos que os moradores até pararam de contar. Esse aqui, o cimento nem secou. Esse aqui já é o quarto, já essa semana. Na manhã de hoje, mais um. O carro vermelho é atingido em cheio pelo carro branco que vinha em alta velocidade. Com o impacto, o veículo derruba o muro de uma casa. É a residência do Brian, que já perdeu as contas de quantas vezes teve prejuízo. Aqui a gente pegou uma filmagem reunida aqui dos vizinhos aqui. E aí a gente só separou 23 acidentes do ano passado para cá. Tá entendendo? Já teve acidente aqui que já aconteceu dois acidentes, três acidentes por dia. E toda vez a gente que levanta e às vezes negocia com a pessoa que bate. Mas quem é responsável mesmo é o que faz a fiscalização das faixas, né? Segundo os moradores, o principal problema é a sinalização. A preferência é de quem vem da Avenida Marquês de Itamandaré. Mas quem vem da Rua Barão de Suruí, por ser uma via muito extensa, acaba pensando que também tem a preferência. E quando os condutores chegam aqui na esquina, acabam causando os acidentes. No local, a palavra pare está praticamente apagada. Além disso, não tem nenhuma placa que indique que quem vem dessa via precisa realmente parar aqui neste cruzamento. O cruzamento da Avenida Marquês de Itamandaré com a Rua Barão de Suruí fica no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Câmeras de segurança já registraram dezenas de acidentes por aqui. Alguns apenas com danos materiais, outros até com vítimas. O condutor do carro vermelho ficou ferido e precisou ser socorrido pelo SAMU. Já no carro branco, estavam duas mulheres que não tiveram ferimentos. Os dois veículos foram retirados por guinchos aqui do local. O principal problema aqui neste cruzamento é a falta de sinalização. Aqui chegaram a colocar a faixa, essa faixa amarela como está ali, já está até sumindo. Aqui também tinha a faixa amarela, já sumiu, é como se não tivesse nada, né? Até o momento, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana não foi no local. Eu mesmo, pessoalmente, já fiz contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para tentar fazer algo aqui. Colocar uma sinalização, tipo colocar o tachão, que são aqueles olhos de gato, né? Colocar pelo menos aqui e no outro lado da pista ali, para que o condutor consiga visualizar essa sinalização. E com certeza isso irá inibir os acidentes que hoje ocorrem quase que diariamente aqui no local. Além do tachão, a gente solicita também que coloque aquela placa pare, né? Placa pare. Eu tenho certeza que com esses dois tipos de sinalização, esse problema aqui será resolvido. Se não resolver, vai acontecer que não aconteceu semana passada, aconteceu hoje de novo. No mesmo local derrubaram o muro de novo aqui do meu vizinho. Por sorte, não foi atingido. Por pouco mesmo, né? O que é que esse povo está esperando para resolver isso? Nossa equipe entrou em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, responsável pela sinalização. Nós questionamos quando o local vai receber a sinalização. Aí eu pergunto para o pessoal do suíte. Nós perguntamos quando é que eles vão arrumar a sinalização. Eles responderam, pessoal? Não! A gente está aqui esperando. Os caras estão esperando o quê? Alguém morrer? Por quê? Já tivemos acidente de moto, algumas pessoas machucadas, de carro. Esse último, hoje de manhã, o motorista do carro vermelho precisou ser levado para o hospital. E o quê? É uma sinalização, gente. Ninguém está pedindo para construir um viaduto lá, não. É sinalização. O local que está escrito pare está apagado, não tem placa. É sinalização. Se o pessoal do IMMU responde, não é para mim a resposta. É para quem mora, para quem trafega por lá.